A biblioteca é um dos equipamentos fundamentais na formação de qualquer estudante que passa pela Universidade Federal do Ceará. O que muitos não sabem é que este acervo também está disponível para os servidores da universidade. E é sobre isso que nós conversamos agora com Jonathan Soares, que é o diretor da Biblioteca Universitária. Jonathan, é importante a gente lembrar que quando nós falamos em comunidade acadêmica, estamos falando também dos servidores que têm acesso aos serviços daqui da biblioteca, não é? Sim, além de professores e alunos da comunidade em geral, os técnicos administrativos em educação também têm acesso a todos os benefícios oferecidos pela Biblioteca Universitária. Qual é o passo a passo que o servidor que está nos assistindo agora deve seguir para fazer esse cadastro aqui na biblioteca? O servidor já está cadastrado no sistema da biblioteca. Ele deve procurar uma das 18 bibliotecas do sistema. Nós temos 13 aqui na capital e mais 5 no interior à disposição. E ele vem com um documento de identidade, certo? Se identifica, diz que é um técnico administrativo. E ali ele faz o cadastro da sua senha. E a partir daí ele tem acesso a todos os serviços e ao empréstimo. Ele pode pegar até 14 livros emprestados por 21 dias e podendo renovar esses livros pela internet. A UFC possui mais de 4 mil funcionários ativos no sistema da biblioteca. Desde 2003 até hoje, foram mais de 1.600 empréstimos. Uma parte deles foi realizada por Ricardo. O técnico administrativo utiliza o serviço há 16 anos. Desde a época em que passou no vestibular para publicidade e propaganda. Eu entrei aqui em 1999 como aluno. Passei no segundo semestre e ficava, o que eu vou fazer? Então uma das primeiras coisas que eu fiz na universidade foi vir na biblioteca e fazer a minha fichinha. Hoje é tudo digitalizado, mas antes era manual. Quando a turma do segundo semestre começou, o pessoal não sabia nem o que era a biblioteca. Eu já tinha experiência. E não parou por aí. Depois disso, veio o mestrado e o concurso para servidor da UFC. Em todos esses momentos, as bibliotecas da universidade foram grandes aliadas. Na época que eu terminei a graduação, que eu estava me preparando para o mestrado, então eu utilizava essa biblioteca para estudar. E depois também na época de estudar para o concurso, eu também estudava, cheguei a estudar aqui na biblioteca de ciência e tecnologia, na biblioteca de pós-graduação em engenharia, eu utilizei todos esses espaços para estudar. Lembrando que você pode realizar consultas, renovações e reservas de livros utilizando o Pergamum Mobile. É o acervo de livros da UFC na palma da sua mão. E aí